Vá meu bem Vá meu bem Eu quero morrer de chorar Vá meu bem Que eu vou ficar olhando a hora Vá meu bem A hora de você voltar Vá meu bem Que é uma delícia de chora Vá meu bem Eu quero morrer de chorar A gente tem a poder do peito No peito, coração particular Saudade é coisa que ninguém dá jeito Bem feito, quem mandou a gente amar Meu coração já não bate direito Por isso eu quero morrer de chorar Vá meu bem Que eu vou ficar olhando a hora Vá meu bem A hora de você voltar Vá meu bem Que é uma delícia de chora Vá meu bem Eu quero morrer de chorar A gente tem a poder do peito No peito, coração particular Saudade é coisa que ninguém dá jeito Bem feito, quem mandou a gente amar Meu coração já não bate direito Por isso eu quero morrer de chorar